Gior, ele pega assim, Gibrildo, tira as luvas que ele tá usando e te entrega. Eu olho pra ele, pego as luvas, olho pra ele e falo, com a honra, com a satisfação, ser reconhecido por um guerreiro como você. Uma pessoa que eu sempre ouvi falar, eu sempre tive vontade de enfrentá-lo. Com certeza, iremos nos enfrentar de novo, Gibrildo, mas sabe que essas luvas me acompanham e ganhei de uma pessoa muito especial, espero que tenha utilidade pra você, elas vão cair bem, prove, prove, coloquei. Colei, coloquei, pega, ficou, ó, firme, tá tranquilo aqui, ó. Beleza, você vê que encaixa direitinho, Gibrildo, você vê que tá ali, cara, ela tá boa pra caramba, e você sente, quando você coloca essas luvas, cara, você se sente mais imponente ali, você se sente mais confiança. E ele continua bebendo, o Gior também vem. Bora brindar, Gibrildo! Bate assim a caneta C. Vamos lá, mas caçava pra dentro, meu amigo, vamos se botar aí a noite, bebendo, cafarrando, cachaçando e o som rolando, né. Essa música, beleza.